Bom, saiu aí a fase de grupos da Champions League aí 2020 e 2021, ok? Esse Vzinho que tá ali no Bayern porque eu ia marcar os que iam passar na minha opinião Mas aí dá muito trabalho, então eu não fiz Mas vamos lá, no grupo A passa Bayern primeiro, Atlético de Madrid em segundo No grupo B passa Real Madrid em primeiro, Inter de Milão em segundo No grupo C passa Porto em primeiro, Manchester City em segundo No grupo D passa Liverpool em primeiro e Atalanta em segundo No grupo E passa Chelsea em primeiro, Sevilla em segundo No grupo F passa Borussia Dortmund em primeiro e Krube Bruges em segundo No grupo G passa Barcelona em primeiro e Juventus em segundo No grupo H passa Paris Saint-Germain em primeiro e Manchester United em segundo Valeu, ó o pitão aí, se inscreve, deixa o like e compartilha aí Valeu!